100 mil novos unidas, sempre o melhor negócio, tem garantia? Garantia de um ano em qualquer veículo. Documentação? Transferência grátis o mês todo pro cliente. Agora tem esse HB20 pra você, 2017, entrada de quanto? 20 mil reais de entrada e 48 de 860. Tem Ford Ka 2017 1.5? 20 mil de entrada e 48 de 622. Nissan March, modelo novo, 2017, entrada de quanto? 15 mil de entrada e 48 de 624. Uno Vivace 2016, essa entrada é pra matar e vir buscar. 10 mil de entrada e 48 de 599. Agora tem outro Ford Ka Sedan, esse 2016. Completão pra família, 20 mil de entrada e 48 de 599. Valdemar Alves? 1733. Telefone? 3304-4002. Sem novos unidas, sempre o melhor negócio, passa aqui.